Veja bem e seja bem visto. Veja como é bom enxergar melhor. Os olhos são a janela da alma. Cuidar deles vai muito além do que você enxerga. Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na ótica e relogiaria Veja Luz. Avenida Cis Brasil 382. O sucesso da Lagoa TV, com mais de 13.300 seguidores e quase 100 mil pessoas alcançadas com a página, fez com que a rede social bloqueasse a publicação de vídeos em nossa página. Mas não pense que você vai ficar por fora das novidades. Nossa equipe vai continuar trabalhando para entregar as principais notícias da nossa cidade e região com a qualidade e agilidade de sempre. E para continuar atendendo os nossos clientes com toda a credibilidade construída durante esses 3 anos de Lagoa TV, você vai ficar inteirado de tudo o que acontece acessando o nosso site pelo www.lagoatv.com ou pelo WhatsApp 999303734. Se você ainda não está cadastrado, envie seu nome completo, cidade, bairro e fique ligadinho em tudo o que rola na nossa TAPs e região, direto do seu smartphone. www.lagoatv.com.br